Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para a gente criar qualquer tipo de manipulação, é importante que a gente entenda pelo menos um pouco sobre essa coisa que nós estamos criando. Por exemplo, caso eu queira criar um planeta novo, então é importante que eu entenda um pouco sobre planetas. Que eles possuem atmosfera, que eles possuem gases, que eles possuem anéis. Existem tanta coisa que nós podemos pensar diante de uma coisa tão pequena que existe aqui na Terra. E na aula de hoje, então, vamos aprender a como ambientar aqui no Underwater, que seria então o abaixo d'água. Nesse caso, vai ser com essa modelo. Eu peço até mesmo que vocês ignorem alguns fatores, como por exemplo, a qualidade da imagem, que não está nada interessante para a gente. Outro fator também é o nosso recorte. E tirando isso, tem mais um último aqui, que seria esse mergulhador, ou o que seja, que estivesse caindo aqui na água. Mas eu acabei retirando também, para ficar somente a nossa modelo aqui na imagem. Mas então, ignorando tudo isso, a gente consegue dar continuidade. Esse vídeo é uma indicação que eu recebi aqui no meu último vídeo, do Talisson Conte. Falou top demais, faz um vídeo de criação de personagens em ambientação na água. Muito obrigado, Talisson, por ter mandado seu comentário, né? E também você que está assistindo aqui, considere também até o final do vídeo deixar o seu like. E também, principalmente, o seu comentário. Quase que eu derrupei um copo d'água. Mas deixa aí também o seu comentário, dando dicas, talvez, de até mesmo outros tutoriais que eu posso estar fazendo. Vamos nessa, então, agora, para o nosso conteúdo. Aqui eu já tenho a minha modelo, então, recortada. Já coloquei até mesmo aqui dentro desse grupo. A fotografia original dela era essa daqui, né? E a gente vai até mesmo tentar imaginar, né? Que ela estava pulando na água. Claro que ninguém ficaria sorrindo assim numa fotografia enquanto estivesse pulando na água, né? Então, são vários fatores que a gente vai ter que ignorar para dar sequência no tutorial. E um deles também a mais vai ser esse daqui. A modelo não está de um jeito tão interessante para a gente fazer realmente essa manipulação. Mas, de toda forma, as informações que ela possui, né? Já estão perfeitas para a gente dar continuidade. Então, vamos utilizar ela aqui mesmo. E a gente pode, então, agora fazer o quê? A primeira coisa vai ser o primeiro recorte aqui da minha própria água, né? Onde eu tenho que, então, recortar essa parte aqui dela. E deixando, então, a modelo estando atrás dessa parte. Para a gente fazer isso, eu vou criar, então, uma máscara aqui no meu grupo. Para eu não ter que fazer o ajuste diretamente na layer da minha própria modelo, né? Então, eu vou criar aqui uma máscara no meu grupo. Eu vou também diminuir aqui o meu Opest para retirar completamente toda a opacidade da imagem. E agora a gente pode pegar o quê? A Pentool. E a gente vai fazer, então, a seleção mais fiel possível aqui dessa área da água. Vou fazer, ó, mais ou menos alguns traços. É interessante que a gente faça através da Pentool. Porque nós precisamos ter aqui, nesse caso, uma seleção completamente ou praticamente, na verdade, dura. O que seria a seleção dura? Quando nós temos, então, uma linha, né? Realmente nos seus contornos. Uma linha dura. Aqui nós temos um pouco suave ela, né? A seleção. Mas aqui embaixo, principalmente, ela vai ser bem mais dura. E isso daqui é uma característica de adicionar coisas na água. Quando eu vou colocar, por exemplo, algum barco na parte de cima, a seleção dele é entre o final do barco e o começo da água, né? Vai ser sempre dura, perfeito? Aqui agora, com a seleção feita. Eu venho na máscara do grupo, com a cor branca por cima e a preta por baixo. Posso dar um telete no teclado. Ótimo. Agora sim, eu volto, então, a opacidade e a gente vai ter, então, a nossa modelo agora, já dentro aqui, pelo menos, né? Da água. Já começa a adiantar bastante pra gente fazer esse efeito. Nessa parte aqui de cima, como eu vi, ele tinha uma seleção um pouco mais suave, né? Então, pra isso, eu vou pegar o meu brush, na forma sua suave mesmo. Vou colocar aqui a cor preta de novo. Abaixar um pouquinho aqui a minha opacidade e o meu flow. E a gente pode vir, então, pintando, ó, de forma bem suave, somente aqui nos seus contornos. Vou fazer uma primeira pincelada. Posso retornar agora e fazer uma outra. E podia ir brincando até encontrar exatamente o ponto, né? Que eu queria. Mas assim, eu acho que já vai estar legal. Posso observar de longe. Já tá funcionando perfeitamente pra gente. Vamos entrar agora, então, na parte mais importante, que vai ser a nossa ambientação, né? A ambientação, ela vai começar seguindo aqui um fluxo pra gente. A gente vai fazer ela de forma completamente inteligente, né? Eu não vou sair cuspindo e criando vários tipos de layers e ajustes aqui. Depois ter um arquivo completamente bagunçado. Onde eu não sei mais o que ajustar. Qual que foi o ajuste que eu fiz. As ferramentas que eu utilizei. Então, vamos fazer isso daqui de forma inteligente. De forma tranquila, né? Também criar um arquivo organizado. Primeiro, eu vou querer ajustar, então, os meus volumes. Por quê? Porque embaixo da água, né? Vai ter o efeito de refração. Então, com certeza, a luz, ela não vai passar com tanta potência quanto passa ao olho nu, né? Quando a gente tá realmente na atmosfera. Então, pra fazer esse... Escurecer um pouquinho mais essa área aqui de baixo. Primeiro, eu vou criar uma outra seleção, então, dessa parte. Posso fazer essa seleção bem dura aqui mesmo. Tranquilo. E a gente vai criar um Curves. Aqui dentro mesmo do nosso grupo. Como eu tenho uma seleção bem grande, que não faz o contorno da minha modelo. Então, eu vou também modificar aqui o Blend Mode do meu grupo de Pass Through para Normal. Bom, ou seja, todos os efeitos nativos do Photoshop, né? Que eu criar aqui dentro do grupo. Ele vai funcionar exatamente... É... Somente pelo que tem dentro do grupo, que é o nosso modelo, né? Então, agora, com o meu Curves selecionado. Já posso vir aqui na ferramenta e abaixar um pouquinho as luzes. Mais ou menos assim. Talvez eu eleve também um pouquinho aqui as minhas sombras. Então, assim, a gente fez o efeito Mate, né? Praticamente. Abaixei as luzes e elevei as sombras. Eu vou fazer o mesmo também, de forma geral agora, sem nenhuma seleção. Então, eu vou abaixar um pouquinho mais as luzes e elevar um pouquinho só as minhas sombras. Não muita coisa, mas um pouquinho pelo menos. Então, assim, eu tenho esses dois ajustes. Agora, o primeiro iluminando toda a minha modelo, né? É... Na verdade, escurecendo toda a minha modelo. E o segundo, escurecendo e elevando aqui a sombra somente da parte de baixo dela. Perfeito. Vamos criar um segundo ajuste agora somente aqui na parte de baixo. E agora, que vai ser as cores. Primeiro, eu trabalhei os meus volumes. E agora, vamos trabalhar de forma separada as nossas cores. Como que eu faço? Seleciono aqui a minha máscara. Seguro o Ctrl e dou um clique nela. E agora, eu vou criar um Color Balance. Uma ótima ferramenta aqui pra gente trabalhar com cores. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho de azul. Eu acho que não, né? O azul vai ser interessante. Mas, não simplesmente, só o azul aqui pra gente. Porque, senão, ficou até um pouco magenta. E a minha água, eu vejo que ela está cian. Ela está azul pro verde, né? E não azul pro vermelho magenta. Então, agora, eu tenho que adicionar exatamente o nosso cian. Quanto mais eu vou adicionando, mais esse efeito vai sendo aplicado. E mais também realista, com toda certeza, vai ficando a minha modelo. Ainda tem um último ajuste. Eu posso colocar, talvez, um pouco mais de azul, um pouco menos. E brincando com esse valor, se eu quiser também colocar no Shadows e nos Highlights. Só que nós vamos ter ainda um último ajuste, que vai ser o quê? Eu vou selecionar de novo aqui minha máscara. E a gente vai criar agora um Heal Saturation. Esse Heal Saturation eu vou criar exatamente entre o meu Curves e o meu Color Balance. Entre o meu ajuste de volume e o meu de cores. E aqui, o que eu vou controlar? Eu vou controlar a potência da cor da pele. E isso vai controlar também o quanto que esse efeito meu vai ser aplicado. O quanto esse meu Color Balance, ele vai ser potente aqui de efeito pra gente. Então, eu posso vir aqui nos meus Yellows, por exemplo, e retirar bastante dos Yellows. Aqui não fez tanto ajuste assim, mas no canal de vermelhos, quando eu retiro agora, a gente vai ver que quanto mais eu retiro, mais eu vou aplicando também o meu Color Balance, que é uma cor azul, que vai estar exatamente sendo clipado, né? Então, junto com a nossa parte de água. Então, aqui eu controlo pelo meu Saturation o quanto que eu vou querer esse efeito ser aplicado ou não. Então, aqui eu vou colocar um valor baixo, com certeza, né? 57. E a gente consegue, então, de forma super fácil, utilizando apenas três camadas, né? Três ajustes. E eu criei aqui também um Curves geral, mas vamos falar assim, somente três ajustes mesmo. Uma outra forma também da gente fazer esse nosso Heal Saturation, né? Em vez de utilizar essa ferramenta, eu poderia também criar uma nova Layer aqui no meu modelo, clipar essa nova Layer aqui junto com ela, colocar aqui o nosso Blade Mode Color, onde a gente vai estar, então, colorindo com alguma cor específica, né? Pega, então, o meu Brush, vamos colocar ele na forma suave, e agora eu vou pegar aqui alguma cor do meu próprio cenário, por exemplo, se é azulzinho aqui mesmo. Agora a gente pode vir, ó, com o meu Brush grande, eu posso vir pintando, então, toda essa parte do modelo. Ficou muito forte? Ficou muito fraco, né? Qualquer coisa. Vamos trabalhar, então, agora a opacidade dessa Layer. Colocar 70%, 60% e vou tendo também um controle. Porém, muito mais interessante a gente utilizar sempre ferramentas nativas do Photoshop, e aqui a gente fez perfeitamente isso, utilizando o Curves, Heal Saturation e o Color Balancing. Galera, chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado a você que está assistindo essa nova temporada de 2022. Que você esteja aproveitando bastante, né? E participando também muito mais. Deixe aí os seus comentários, sua dica, elogio, sugestão, crítica também, né? Fique sempre à vontade. Mas é isso, então. A gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.